Na Schumann é agora ou nunca, preços absurdamente baixos. Como você gosta do seu quarto? Aqui tem quarto completo com 12 portas, excelente divisão, super espaçoso e é modulado, só 199 mensais. Isso mesmo, seu quarto do seu jeito. E pra completar esse quarto dos sonhos, cama box de casal por 39 ao mês. E a Schumann tá com o maior festival de TVs que você já viu, tudo em 10 vezes sem juros. Mas é só até sábado. Schumann é pra levar agora ou nunca.